Quem aí tomou coca hoje? Tem alguém no chat aí que bebeu coca hoje? Qual o refrigerante preferido de vocês? Vamos ver o melhor Warwick do Brasil Tem até skin, velho Como assim, mano? Se eu comer esse game eu vou virar a mão no Warwick, velho cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca caica de ser da nota do nosso time caacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacce eu quero jogar olhando o Warwick mano será que o Warwick vai ser bom velho, manol, eu nem sei o que o W gefaz eu acho que o W só uso na hora do G толco vai meu filho vai um pouco nossa o meu arrick é muito quente ai deu ruim eita deu merda troll demais eu sou troll ta falando que eu sou troll eu pimenta o arrick é mal roubado né velho o jogador de arrick é muito louco mano nossa velho olha esse maluco jogando logo moidi respeita meu vrawick mano meu arrick é o mais quente nossa tô vivo o arrick é muito louco mano vai virar mono irmão mano quem topa uma série ranking de o challenger only ww eita 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 Godzilla cara mandou um kkkkkkkkkkkk aí eu fui crucificado ao live Nossa, respeita meu Vrawick Respeita meu Vrawick Vai, parça Ah, morri Vamos fazer o Vrawick foda aí Ah, foda-se, velho Vrawick tem que beber um piru de asa Música de cachorro louco Música de cachorro louco Cachorro louco John Labreguera Rolado Ah, vai ser foda-se É, essa é a playlist, velho, horrível Fazer o Vrawick full AD de letalidade, velho Se eu ganhar, PogChamp Bidivisionário Olha só meu Pyke, velho Gastando CD igual noob Nossa Pyke Você joga bem, irmão Ainda bem que meu Vrawick morde Mano Como que você consegue errar tudo, irmão Eita Falou Caralho Coideira Ô, meu Vrawick Hi, YouTube Vocês vão ver o primeiro Vrawick full letalidade de Yomu, velho Não, 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 não Nossa, esse Bind, eu não tava esperando, não Vrawick full letalidade de Yomu Quintalidade de Yomu Ah, beleza, meu Ai, cachorro louco Eu sou cachorro louco, cachorro louco Eita, beitado Que isso, irmão? O Rariq é melhor que Chaco, sim Óbvio, velho Man, o Fight não tá nem aí E aí, tu ganha o duelo do pai? Eu acho que não Mano, esse PAK ele ganha lá Eu não sei porque ele não lutou O cara mandou um caralho Rariq, full letalidade vai ser o novo meta do Brasil Opa E aí, irmão, beleza? Tata, 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 tata Tata, 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 tata Ah, morri que nem Merda, velho Mano, meu Rariq tá no trolhos, velho E aí, MF Me ajuda a testar minha build aqui Nossa, que bagulho roubado, mano É mais ou menos assim Eita Eita, moeu Faz uma orgulha jungle depois Se fizer, dou um sub Ah, tá, que dá Duvido Ô, se for full de conteúdo Vocês apoiam? Tipo Eu pego, tipo assim Rariq, full AD Uns bagulhos assim, tipo De, tipo assim Nunca visto antes Na humanidade humana Doraka jungle, AP Eita, trolei Aff, achei que eu ia conseguir fugir, mano Nossa, velho Bagulho ruim, velho Pro lado, noob Ah, respeita meu Rariq, velho Que gameplay foi essa, irmão Pelo amor de Deus, tropa Olha, será que a Morgana ultou, velho Passou o Malfitão lá Um V9 Caralho, Malfitão V9 Morreu I gotta go Ok I gotta go E aí, irmão Falou Qual a chance de eu solar o Malfit? Eita, morreu Alguém vai ajudar o Mild? Ele sozinho O pior que o BF é que eu solo o maluco meu Tipo, num V1, tá ligado? Cara, o Rariq é um moleque É legal jogar até o nível 10 Passou do nível 10 e fica chato Perdigame é muito bom jogar de Rariq Mas depois, mano Cê é louco Eita Prolei Creme, velho Mas tudo bem, velho Eu vou e o Baron, foda-se, velho Cara, eu tô pensando em fazer a Tiamatica e dar a vida Só de zoos Milharei da tosse? Cara, eu acho que sim Eu parei de tossir, não parei? Sei lá, velho Essa tosse minha é uma incógnita, velho Não dá pra saber o que é Será que tem a ver com o estresse? Hoje eu sou um cara mais calmo e mais livre Pra trollar sem peso na consciência? Chegando É, troca não deu Isso aí, rapaziada Vamos de Tomorrowland e gameplay levar Está na hora, está na hora O bagulho vai ficar doido agora Tá mó frio, velho Tchau, tchau